Tem muita gente com a câmera desligada, ó, o Rian, o Alex, a Sofia, o Gabriel, o Matheus, o Guilherme, o Estevam e a Estela estão com a câmera desligada aqui pra mim, tem uma mexidinha aí pra ver se vocês aparecem. Bom, então primeiro a gente vai corrigir aquelas 13 perguntinhas, na realidade a gente parou na pergunta 6, né, a gente corrigiu até a 5 na aula passada e paramos na questão 6. Então, peguem aí o caderno. O pessoal ainda tá com a câmera desligada. Bom, então na questão 6 dizia assim, por que dizemos que a água é um solvente universal? Então, por que a gente diz que a água é um solvente universal? E aí? Quem fez? Quem vai me responder? Professor, olha, eu não tenho certeza da minha resposta, mas eu vou ter porque a maioria das coisas dissolvem na água. Então, a água é considerada um solvente universal porque tem a capacidade de dissolver muito bem várias substâncias, né? A maioria das substâncias conseguem se dissolver em água. O exercício vocês estão aqui mesmo? É o 6. É o 6 daquelas perguntas que eu passei pra vocês lá na quarta-feira passada. Ah, tá. Achei. Então, por isso que a água é um solvente universal. Eu botei basicamente a mesma coisa que o Ren, só que, entre aspas, mais cientificamente, né? Ah, o que você colocou? É, porque a água é capaz de dissolver substâncias como gases, sais e açúcares. Tá. Depois da 7 era, explique como ocorre a separação da mistura de areia e água. Então, como é que a gente faz o processo de separação? É com a evaporação. Filtração? Então, tem dois processos que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer a sedimentação, né? Que seria quando a areia vai pro fundo e a gente deixa a água em cima. Depois da sedimentação, a gente faz a decantação, que é a passagem do líquido pra outro recipiente, usando algo que contenha a parte sólida, tá? Ó, tia, mas também dá que fazer a evaporação, né? E aí a gente pode... Evaporação, nesse caso, ela é mais... Ela não é tão utilizada, tá? A filtração, tia. A filtração também pode ser, tá? Então, pode ser a sedimentação e a decantação e a filtração simples, né? Que a gente coloca um filtrinho, escorre a água, o que é sólido fica no filtro e o que é líquido vai pra baixo, tá? Então, praticamente essas duas formas, né? Como ocorre a decantação? A decantação ocorre por você separar o sólido do líquido usando algum objeto. Tipo, demonstração aqui, tia. Supor que eu quero tirar, sei lá, quero tirar um líquido daqui de dentro. Eu vou, tipo, tampar aqui e vou virando o líquido de pouco em pouco, sem deixar as pontas de lápis saindo. Isso aí, perfeito, né? Então, a decantação, né? Ela acontece geralmente após a sedimentação, né? Então, a gente consegue com cuidado e com a utilização, então, de alguma barreira passar, né, transferir a parte líquida pra um recipiente e deixar a parte sólida no outro. Depois, eu pedi pra você citar pelo menos três outros processos de separação de misturas heterogêneas e explicar como é que eles acontecem. Posso falar uma? Pode. É, ventilação. Separa a palha do grão quando colocada a exposição de uma corrente de ar. Perfeito. E aí, quem fala a outra? Catação. Como? Catação. Catação. Como é que acontece a catação? Separar com as mãos. Isso, a gente separa, né? A gente consegue separar com as mãos os grãos de tamanho diferente, né? A gente faz isso quando a gente vai limpar o feijão. Quem aí nunca catou feijão pra mãe? É. Né? É. Eu já tenho que me levar uma vez ou duas. É, fizeram com a atração, viu? Processo de separação de substâncias. Qual o outro? Qual a outra forma? Filtração. A mistura é despejada sobre o filtro e sobre a mão... Isso, e sólido, não dissolvido, fica no filtro e o líquido passa. Isso aí. Alguém botou mais algum diferente? Não. Calma aí. Qual era a pergunta mesmo? Dos tipos de processos de misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas? Não. Falou que é a mesma coisa. Eu botei. Eu botei mais uma diferente. O que tu botou? Separação magmática. Utiliza a força de atração do ema para separar metais. Tá. Também tinha a peneiração, né? Que a gente, como a peneira, a gente separa as partículas menores e as partículas maiores. A levigação, né? Que separa os sólidos com uma densidade maior dos sólidos com uma densidade menor, né? Então, os que têm uma densidade menor, que seria o menor peso, são levados pela corrente de água. E os com mais peso ficariam ali na retidos, né? Depois, a pergunta dessa era qual a importância do tratamento de água. Então, qual é a importância desse tratamento de água para nós? A importância do tratamento de água é para... Posso falar uma das importâncias? Pode. Eu acho que a principal importância do tratamento de água é para a gente não conseguir pegar doenças contagiosas. Isso. Ela torna a água potável, né? Para a nossa utilização. Eu tenho outra coisa. O que tu botou, Gabriel? A água é essencial para tudo na vida. E a importância do tratamento é para termos a água em condições de consumo. Para beber, cozinhar e sendo tratada. Evitamos o que se contaminar e bactérias existem na água. De bactérias que existem na água. Perfeito. Isso aí. Bem completo. Oi. Agora eu acreditei em uma coisa que eu tinha falado das doenças, né? Eu botei um exemplo com a lextospirose. 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 Isso aí. Peraí. Depois a onze era o que é chorume. Chorume é uma substância que sai do lixo quando ele está há muito tempo exposto. E pode acabar danificando a natureza. Porque é uma substância muito... Tóxica não é a palavra certa, eu acho. Posso falar mesmo, posso? Só um pouquinho. Ela é pitospirose. Pode, pode, Rian. Olha, eu botei quase a mesma coisa. Mas eu acrescentei que seria mais uma mistura de tudo que compõe o lixo que forma o chorume. É, então, o chorume, né, ele é a parte líquida do lixo, né? Então, quando o lixo, ele começa a se deteriorar, se desmanchar, começa a formar esse líquido, né? Que é tóxico, tanto para o solo quanto para a água, né? E aí, chega na gente também. Então, é o resto, né? O líquido que fica da decomposição do solo. Isso aí, leptospirose. Perfeito. Depois eu pedi para vocês falarem os 5Rs. O significado dos 5Rs. Tia, é significar, reutilizar, repensar. Repensar. Reduzir. Por que eu estou falando ir? E o que mais? E... Faltou um, é... Reduzir, reciclar, reutilizar, repensar. Esqueci o outro R. Então tá, reduzir, né? Quando a gente reduz a quantidade de lixo que a gente produz. Repensar, né? Que é refletir na necessidade de compra de alguma coisa, né? Porque a gente tem que lembrar que até uma calça jeans que a gente vai usar, a gente vai gastar coisas da natureza. Ui, essa luz da janela tá batendo. Reaproveitar, que foi o que o Guilherme tinha esquecido. Reaproveitar, então a gente reutilizar esses materiais, né? Pode ser de formas diferentes ou não, né? Reciclar, quando a gente separa, né? Os lixos e manda ele pro descarte certo. Pra formar novos produtos. E recusar, né? Que é evitar o desperdício. Evitar o consumo exagerado, né? Então, eu sempre dou o exemplo mais simples que tem, que é se a gente compra uma garrafa de água, a gente não precisa utilizar um canudo, né? Porque a garrafa tem um bico que tá ali protegido, né? Com a tampa. Professora. Oi. O recusar não seria o repensar? Eles vêm juntos, né? A gente repensa os nossos atos, né? O que a gente precisa ou não. E recusa, quando não é necessário, né? Então, estão bem juntos. Depois, a última pergunta que eu passei pra vocês, era pra diferenciar a transformação química de transformação física. Professora, posso falar? Pode. Transformação química é quando muda os componentes do objeto. E transformação física é quando só muda a aparência do objeto, como um papel amassado. Tu pode desamassar, não vai mudar os componentes do papel, só vai estar amassado. Isso aí, perfeito. Então, a transformação química, né? A transformação das substâncias que são utilizadas, né? O exemplo mais fácil da gente ver é quando a gente vai fazer um bolo, né? A farinha, o ovo, a água, ela se transforma no bolo. E a física, ela só muda o aspecto, né? As substâncias, elas não se modificam, tá? Lembrem que numa transformação química, a gente pode ter mudança de cor, a gente pode ter mudança de odor, né? Do cheiro. Podemos ter a liberação do gás e podemos ter a liberação de luz e calor também, tá? É, é. Essa parte é bem tranquila mesmo, Gabriel. Bom, agora peguem aí o caderno, eu vou passar pra vocês umas perguntas sobre o livro 3, o início lá do conteúdo, né? Coloquem a data, hoje é dia 9. Posso começar? Então, número 1. Quais são... Quais são as fases... Quais são as fases do ciclo da vida? Quais são as fases do ciclo da vida? 2. Diga... As principais... É pra anotar suas perguntas, já? Claro! Ah, repete aí, então. Número 1, Gabriel. Onde é que tu anda, seu Gabriel? De manhã era assim, né, tia? A gente tava te andando só. Número 1 é, quais são? Tia, só se pergunta, pode botar de caneta? Pode. Fica mais fácil. Número 1, quais são as fases do ciclo da vida? Quais são as fases do ciclo da vida? Quais são as fases do ciclo da vida? As principais... Características... Dos seres vivos. Diga as principais características dos seres vivos. Oi. Olá, estamos copiando umas perguntas, Lavin. Desculpa, eu perdi há algum tempo. 3. O que são gametas? Gametas? Pessoal, a Sofia, o Guilherme, o Matheus, a Estela e o Rian estão com a câmera desligada. 3. O que são gametas? 3. O que são gametas? 4. O que são gametas? 4. 5. 5. 5. 6. 7. 5. 6. 7. 7. 9. 11. 9. Diferencie reprodução sexuada de reprodução assexuada. Vou repetir a quatro. Diferencie reprodução sexuada de reprodução assexuada. Pode. Cinco. O que são seres autótrofos? 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 Essa é a cinco, que são seres autótrofos. O que são seres autótrofos? Explique seres heterótrofos. Como que escreve? Com H. H-E-T-E-R-O. Vou escrever aqui pra vocês. Heterótrofos. Então, a seis é explique seres heterótrofos. H-E-R-O. Quatro. Sete. Qual a importância, qual a importância de respondermos, qual a importância de respondermos, qual a importância de respondermos a estímulos do ambiente, qual a importância de respondermos a estímulos do ambiente. Repete a pergunta. Repito. Qual a importância de respondermos a estímulos do ambiente. Repito. Repito. Qual a importância de respondermos a estímulos do ambiente. Oito. Oito. O que é célula? Oito. O que é célula? Professora, sem querer, assim, um pouquinho, assim, intrometida, sabe? É, quantas perguntas vão ter, mais ou menos? Ah, não sei ainda. O que é célula? Nove. Com relação... Com relação... Com relação... Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada. Mexam aí nas câmeras de vocês, pra vocês aparecerem aqui pra mim. Com relação a quantidade de células, essa é a nove, gente. A oito é o que é célula? Nove. Com relação a quantidade de células, os seres podem ser... Unicelulares. Com relação a quantidade de células, os seres podem ser unicelulares... Ou multicelulares... Ou multicelulares. Felipe, tá copiando? Tô copiando num documento aqui do Google. Tá. Com relação a quantidade de células, os seres podem ser unicelulares... Ou multicelulares. Ponto. Explique cada um. Posso? 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 Com relação... Com relação... Com relação... A quantidade de células, os seres... Os seres... Podem ser... Unicelulares... Unicelulares... Ou multicelulares. Ponto. Explique cada um. Tá. Dez. Caracterize... Célula... Procariótica. Caracterize... Célula... Procariótica. escrevi célula pro carioca achei que eu tinha uma célula com rifle não é pro cariótica pro carioca se fosse uma célula branca ali ó matando os vírus com o rifle então caracterize célula pro cariótica 11 explique explique célula eucariótica explique célula eucariótica quantas perguntas tinha? não disse não sei ainda quantas vão ser tenho várias aqui explique célula eucariótica a 11 explique eucariótica a 10 é caracterize célula pro cariótica a 11 é explique célula eucariótica o padrão eucariótica da kids est traveled a 11 é 20 é efe a 11 é efe a 11 é efe efe a 11 é efe a 11 é efe a 12 é Deu? A doze vocês vão colocar assim, explique e dois pontos. E a letra A? Explique, dois pontos, A, membrana plasmática, letra A, membrana plasmática. Membrana plasmática. B, núcleo. B, núcleo. C, citoplasma. Ô, mas estamos chegando cedo para a aula. C, citoplasma. Qual é a B, Ti? A B é núcleo. C, citoplasma. Treze. Quem chegou agora, estamos copiando perguntas. Copiem a partir da treze. Depois, eu passo as outras pelo chat, as anteriores. Treze. O que são... Organelas. O que são... O que são... O que são... Treze. O que são... O que são... Organelas. Pessoal, vou pedir pela última vez. Liguem as câmeras. Liguem as câmeras. Rian, Matheus, Lavine... Professora. Oi. A minha câmera, você não está dando de ligar. Tá. Guilherme. Tia, peraí. Deixa eu tentar dar uma mexida aqui. Pra mim, a minha câmera está ligada. Peraí. Então, dá uma mexidinha aí, porque ela está desligada aqui pra mim. O Ria também. A treze é o que são... A treze é o que são... Organelas. Quatorze. Qual a função... Quatorze. Qual a função... Qual a função das mitocôndrias? Qual a função das mitocôndrias? Parágrafo. Por favor. Posso ir no banhar? Acabei de tomar muita água. Pode. Quatorze. Qual a função das mitocôndrias? Parágrafo. Quem é que entrou agora, gente? Ah, fala bem, tá. Ah, 14, qual a função das mitocôndrias? É a 14. 15. Qual organela, 15, qual organela? 15. Qual organela é responsável pela produção de proteína? Essa é a 15, Tia? Essa é a 15. Qual organela é responsável? Eu não sei mais o menos quantas perguntas, hein, prof? Hã? Quantas perguntas faz pelo menos, não sei? Ah, não sei. Eu tenho várias aqui. Tem um monte. Daqui a pouco eu paro. Ô, Tia, também não pode ser muita, né? A gente demora, tipo, mais de uma aula, mais de uma hora copiando perguntas, três pontos. É complicado, né? Não tem prova, eu não sei se consegui. Então, vou repetir agora, uma aula. Não pode ser assim? Oi? Não pode ser uma aula de pergunta e outra respondendo? Já vai acabar a primeira aula? Vou pensar no caso de você. Já acabou a primeira aula. A 15, vou repetir, qual a organela é responsável pela produção de proteína? Alguém chega com os passarinhos? Oi? Que barulhinho é esse passarinho? É aqui na minha casa. Ah tá, fizeram um ninho. Parece que aqui tem um caninho de passarinho. 16, onde encontramos os ribossomos? 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 17, qual a função... 17, qual a função do retículo endoplasmático? 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 18, o que é fagocitose? O que é fagocitose? O que é a 17, Tia? A 17 é qual a função do retículo endoplasmático? 18, o que é fagocitose? 18, o que é fagocitose? 19, quais organelas... Quais organelas estão presentes... Quais organelas estão presentes... Quais organelas estão presentes... Apenas na célula vegetal? Quais organelas estão presentes... Apenas na célula vegetal? Quais organelas estão presentes... Quais organelas estão presentes... Quais organelas estão presentes... A 18 é o que é fagocitose? O que é fagocitose? A dezenove é quais organelas estão presentes apenas na célula vegetal. A dezenove é quais organelas estão presentes apenas na célula vegetal. A dezenove é quais organelas estão presentes apenas na célula vegetal. Qual a importância da criação do microscópio? Mãe! Mãe! Peraí, por favor, acabou. Chega, limpa, tá bom. Não vou terminando essa aula, né, que todo mundo já... Vinte, qual a importância da criação do microscópio? Vinte, qual a importância da criação do microscópio? Mãe! Oi! A marmoraria ligou. Toma aqui. Depois tu quiser ligar. Eu não atendi, né? Vinte e um. Quais os níveis... Vinte e um. Quais os níveis... Vinte e um. Quais os níveis de organização... Quais os níveis de organização... De um... Ser... Quais os níveis de organização... De um ser... Multicelular? Quais os níveis de organização... De um ser... Multicelular? Quais os níveis de organização... Quais os níveis de organização... De um ser... Ai, muito mal. Meu Deus. Quais os níveis de organização... De um ser... Multicelular? Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. O que constitui... Pessoal, prestem atenção. O que constitui... O que constitui... O tecido... O que constitui... O que constitui... Vinte e dois. O que constitui o tecido. De que que o tecido é formado? O que constitui o tecido. depende, pode ser lã pode ser seda o tecido do corpo, né Felipe pode ser de lã também porque quem disse que você não pode jogar teu tecido por lã mas é doloroso mas dá 23 qual a função 23 qual a função do tecido epitelial qual a função do tecido qual a função do tecido epitelial fecha aqui a porta qual a função no chat e não presta atenção 22 é, né a velocidade que você fala não tem nem como 22 o que pode ir qual desde o ladrão ah, tá o que constitui 22 o que constitui o tecido 22 o que constitui o tecido 23 qual a função qual a função do tecido epitelial qual a função do tecido epitelial o profe é melhor a gente corrigir o que é melhor a gente não é melhor a gente a corrigir como corrigir se a gente está copiando as perguntas ah, não tia, para um pouquinho como é que a gente vai corrigir agora se a gente está copiando ainda não, fazer as perguntas fazer depois super para cada um gente, se vocês pararem de estar conversando a gente consegue copiar todas as perguntas para vocês fazerem o que a gente está fazendo essa prova já passou tia, pensa bem já são mais já são 24 24 o tecido conjuntivo propriamente dito o tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em frouxo ou denso ponto o tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em frouxo ou denso explique cada um por enquanto eu vou deixar essas mas eu tenho mais aqui se começarem a conversar eu vou dar as outras coloca 25 para ficar bonitinho vamos parar Felipe vamos parar 25 qual a função qual a função do tecido cartilaginoso cartilaginoso 25 qual a função do tecido cartilaginoso cartilaginoso vou passar aqui no chart da 1 a 13 para quem chegou depois ok 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 para quem vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.